Fala galera, Rafael do Canil Gamabu. Beleza galera? Galera, é rápido aqui o recado hoje, não é nenhum vídeo, é só um recado, mostrando aí os filhotes do Dom com a Dívora. Demorei um pouco atualizar a ninhada porque os filhotes estavam dodói, estavam doentinho, então ainda estão se recuperando na verdade, né galera? Eu só estou fazendo aqui as fotos porque os filhotes já estão crescendo e eu preciso divulgar a ninhada, mas eles ainda estão, eles já estão melhores, mas ainda estão ganhando peso, né? Então assim, não estão 100%, mas eu estou trazendo aí para vocês a filhotada, para quem tem interesse, quem queria ter um filhote de boa qualidade por um valor bacana, essa é a oportunidade, beleza galera? Os valores são a primeira escolha de macho, R$ 2.500,00, primeira escolha de fêmea R$ 3.000,00, segunda escolha R$ 2.000,00 o macho, R$ 2.500,00 a fêmea, demais escolhas daí para baixo R$ 1.500,00, tanto de macho quanto de fêmea, beleza galera? Qualquer dúvida, meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo aqui e no final desse vídeo aqui também eu vou estar mostrando aí a filhotada, mostrando as fotos dele aí, beleza? Então tamo junto, muito obrigado, se você puder se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook que você vai me ajudar pra caramba, beleza? Tamo junto e vamos ver a filhotada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.